Quais são as oportunidades de trabalho para os consultores de alimentos? Se você é um profissional da área de alimentos que deseja atuar como consultor, você precisa entender em quais áreas você pode atuar. A consultoria de alimentos é uma área em constante crescimento. O mercado de alimentação faradular cresce e se inova o tempo todo e isso é super interessante para nós, profissionais que estamos buscando crescer na nossa área de formação, atuar numa área que nos proporcione essas oportunidades e que a gente sempre tem opções para trabalhar, não é mesmo? Então você, como consultor, tem um leque bem vasto de oportunidades, de áreas de atuação mesmo. Você pode atuar em serviços de alimentação, que são restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, pizzarias, churrascarias, que eu sei que na sua cidade, na sua região tem aos montes. Ou seja, cada porta aberta, cada estabelecimento que existe na sua cidade é uma oportunidade de atuação. Você também pode atuar em eventos. Então se na sua região acontecem muitos eventos, eventos corporativos, eventos abertos para o público, como shows, feiras, rodeios, essa é uma área que você também pode atuar. Você também pode atuar na área hoteleira, hotéis, pousadas, que também tem aos montes, a gente tem muitas regiões turísticas no nosso país. Então se você mora numa região como essa, esse é um tipo de cliente super interessante para você. Você também pode atuar em escolas, é isso mesmo. As escolas também contratam consultores para cuidar das cantinas, para cuidar das merendas, até para atividades extracurriculares com os alunos, trazendo palestras, treinamentos. Então na sua cidade com certeza tem muitas escolas que você pode atuar. Você também pode atuar em praça de alimentação de shopping. Os shoppings contratam consultores, para trabalhar com implantação de boas práticas, fazer auditorias, visitas regulares, para manter a praça de alimentação sempre em dia com a fiscalização. Então também é uma área interessante. Você pode atuar na zona rural. Sim, nós temos muitos produtores que precisam de orientação, direcionamentos, treinamentos na produção dos alimentos ali artesanais. Então você também pode auxiliar esses produtores. Se você atua numa área rural, se você mora numa área rural, essa é uma oportunidade para você. Você pode atuar também em indústrias de alimentos. Muitas regiões do nosso país concentram muitas indústrias. Então se essa é a sua realidade, é uma área que você pode atuar também. E até em residências. Sabia que você pode ajudar donas de casa, secretárias do lar, a ter uma preparação dos alimentos mais segura e eficiente para o dia a dia da família? Então sim, como consultor você pode ajudar. Eu citei aqui inúmeras possibilidades que você como profissional da área de alimentos tem quando deseja atuar, quando decide atuar como consultor de alimentos. Como eu disse, é uma área que cresce muito. A alimentação é uma necessidade básica da população. Então cada vez mais nós estamos percebendo essa mentalidade de donos de restaurantes, lancheonetes, padarias, enfim, de estabelecimentos que buscam esses profissionais, consultores de alimentos. São profissionais capacitados para ajudar os atendimentos à fiscalização sanitária, mas também no crescimento do negócio. O controle de estoque, treinamentos da equipe, fichas técnicas, redução de desperdício e muito mais. Se você quer continuar aprendendo sobre consultoria de alimentos, se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você aqui para te capacitar e te preparar para ser um consultor de alimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!